Esse tipo de portão é muito comum aqui no Japão. Tipo sanfona. Esse portão aqui é de subir, não é sanfonado. Está ficando mais sofisticado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio. Seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. A gente está aqui do outro lado do bairro, olha aqui a vista aqui de cima. As casas lá embaixo. Vocês viram no vídeo anterior que a gente subiu um morro, agora a gente está descendo. Olha o estilo das casas aqui. Olha como que é, está vendo? Tudo bem tranquilo. Esse bairro aqui, se vocês observaram, ele está super limpo. Não, tem uma sujeira na rua aqui, né? Você vê aí. Está vendo aqui? Dá uma olhada. Não tem nada. Limpinho. Olha. Calçada. Mas tem bastante casa antiga ainda aqui, né? Apesar de ser, assim, diferente, né? Para a época que foram construídas. Por isso que a gente acha que esse bairro aqui é de um poder acreditivo melhor. Pelo fato do estilo das casas serem bem diferentes. Dá uma olhada nesse cruzamento aqui. O terreno é bem... O nível é bem desigual, né? Aqui, olha. Baixa. Aí chega aqui a altura dessa casa aqui. E a altura da casa que está atrás dessa. Olha lá no alto. Está vendo? Bem diferente, né? Olha. Circa viva assim, olha. Eu acho bem bonito. Mas dá um trabalho, né? Você manter ele. Tem que ficar podando toda hora. Para deixar bonitinho. Mas... Fica bem bonito, né? Olha. Olha a outra casa diferente aqui, olha. A antiga também. Olha. Olha a pomada aí da... Dessa casa aí. Essa daqui, olha. Nesse terreno. Eu não entendo nada disso aí. Diz aí, pessoal. Vocês conhecem, sabe? Pede o que que é isso aqui, meu. Comenta aí. Olha aqui, olha. Aqui já é... Verdura que ele planta, né? Como eu sempre comento, nos bairros sempre que a gente vai... Encontrar algo assim. Do nada assim, sabe? No meio das casas. Olha como é estreitinho a rua, você viu? Passa só o caminhãozinho ali. Ainda que esse caminho é pequenininho. Não é caminhão grande. É um porte pequeno. E só passa ele na rua ali. No Japão, é muito comum você encontrar a rua bem estreita assim. Então, a gente tem que... Sempre tomar cuidado, né? Sempre estar atento. Você vê o carro do outro lado. Pra você poder parar num lugar onde passe dois. Porque senão... Complica a situação, né? Aqui no Japão, tem muita cancela, né? Cruzamento de trem, assim. Com aquela cancela pra carro, né? E aí, eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Interessante que tem. É que não vai passar o trem aqui agora. Se passasse, vocês iam ver funcionando. Olha a cancela que tem aqui, ó. Pra pedestre, né? Tá vendo aqui, ó? A cancelinha. Ela desce aqui. Isso aqui é pra pedestre, só. Passa o trem. Ali é a estação, né? E eu tô atravessando aqui porque... Como eu não achei nenhuma... Caixinha de correio. Com horário... Pra mim colocar a carta, né? Que tem várias caixinhas aí pra gente... Depositar as cartas que quer mandar. Só que tem um horário, né? O horário é treze horas. E já passou. Então, eu vim aqui. Aqui tem um correio. Aí, ó. Tá vendo ali? Ali é o correio. Aquele. Do lado, o prédio azul ali. Do lado não. É o prédio azul. O prédio aqui pequenininho azul. Aí, eu vou lá. Já coloco ali mesmo. Assim, já... É garantido que já vai ser despachado hoje mesmo, né? E uma coisa que eu esqueci, meu. É de pegar uma bateria. E a câmera aqui já tá com a bateria acabando. Tá vendo? Vamos lá colocar. Lá dentro não pode filmar. Deixa eu só despachar essa carta aqui. Como a gente vai sair agora pra fazer a compra lá no Cóstico. E lá a gente costuma pagando dinheiro, né? Então, eu vou aproveitar, ó. Sacar o dinheiro aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um ATM. Aqueles caixa eletrônico, né? E eu vou aí, sacar um dinheirinho aqui. Aproveitar que tá vazio aqui no meu banco aqui. Que é aqui no meio. Pronto. Já saquei o dinheiro. Agora, vou voltar pra casa. Eu só vou, antes de ir embora, pegar aqui uma bebidinha aqui. Nossa, que monstro pequeno aqui, ó. A latinha diminuiu. Ah, não. Tem essa versão aqui. E tem essa aqui embaixo, a normal. Ó, o Humberto perguntou porque que os posses aqui do Japão tem essa lista amarela e preta aí, né? Isso aí é mais, né? Pra pessoal tomar cuidado, né? A noite, isso aí é como se fosse aquele olho de gato, sabe? Ele reflete. Então, dá pra saber que tem um poste ali. Porque, não sei se vocês perceberam, poste aqui no Japão é tudo meio esquisito assim, né? A posição. Às vezes você vê um poste no meio da rua assim. No meio, não digo no meio, né? Assim, eu digo aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui no asfalto, ó. Né? Então, é perigoso o carro tá vindo. E dar de encontro com o poste. A outra ali em cima também, ó. Tá no asfalto. Não tá dentro, né? Tá, mas é por segurança mesmo. Beleza? . Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri